Oi pessoas, tudo bem? Meu nome é Pauli Fujiwara e hoje nós vamos falar dessas bonitinhas aqui, as bases da Miss Lari. Eu comprei, eu ouvi a Sandra Pinato falando que essas que ela veio, teve com o pessoal da Miss Lari na Beauty Fair e falou que o pessoal comentou que essas bases são feitas com ingredientes todos importados e que eles não quiseram colocar um preço muito alto porque eles estão começando agora no mercado e tudo mais, que eu achei muito bacana e muito consciente da parte deles, né? E aí o que acontece? Essa base, ela diz que é uma base líquida mate, hidratante não oleosa de alta cobertura. Eu gosto de base de alta cobertura, por quê? Porque a minha pele é oleosa. Se eu usar uma base com uma cobertura leve, ela rapidamente, a base abre e ela não dura nada em mim. Então eu gosto de base tipo reboco. De todas as bases que eu usei até hoje e não foram poucas, a base da minha vida, que dá certo pra minha pele, do meu coração, é essa daqui, ó. Não estou ganhando nada pra fazer propaganda dessa belezinha. É a Vultimate, a minha cor é a Beige 2. Eu amo essa base. O tom dela é perfeito pra mim. Ele fica até um, acho que é um coisica mais clara, mas eu gosto porque eu venho com contorno, com tudo mais. Ela tem uma cobertura maravilhosa. Eu ia trabalhar, teve uma época que eu saía pra trabalhar às 6 horas, não, eu acordava às 6 horas, já me maquiava. E eu passava o dia inteiro na rua. Eu voltava por volta de meia noite pra casa. E essa base durava. Eu trabalhava em salão de cabeleireiro, com secador, o dia inteiro no calor, embora tinha ar-condicionado. Mas mesmo assim, vocês entenderam. Passava o dia inteiro na rua e essa base, ela nunca abriu feia, ela nunca me deu problema. Por isso ela é a base do meu coração. Eu amo ela mais do que as bases importadas. Embora eu não conheço todas as bases importadas. Mas, de todas que eu usei, essa é que eu mais gosto. Pra minha pele, pra mim. Aí, enfim, eu falei, bom, preciso conhecer outras bases. E comprei essa daqui, procurei na internet. Foi difícil, não foi fácil de achar ela. E aí, achei. O problema é o seguinte, que aqui ela diz que tem... A numeração dela começa no número 2. Bisnaga número 2, bisnaga número 3. E aí, eu fiz um pequeno swatch pra vocês verem. Ai, meu Deus, olha o que eu fiz. Caca, né? Vocês não vão entender nada. Vai dar pra enxergar? Não. Não, porque esse negócio reluz, tá? Bom, é só ter um pouco de paciência que dá. Pera aí, ó. Então, eu vou falar pra vocês. Aqui, a primeira é a Vultimate, que é... Opa. A primeira é a Vultimate, que é a base que eu amo de paixão, que é a minha cor, que eu amo. Essa daqui, segunda, é a número 2. E essa daqui é a número 3. Vocês percebem que tem uma pequena diferença de tonalidade? Eu acho o quê? Que eu acho que não é nem um tom. E aí, eu misturei a 2 e a 3 e pus aqui em cima, ó. A 2 e a 3 e a Vultimate. Enfim. Essa base é uma base que vai ficar escura. Eu já usei ela duas vezes, só que eu não fiquei tempo suficiente. Como sempre, eu já tomei banho, lavei meu rosto com sabonete pra facial. Eu usei o meu... Gente do céu, o que tá acontecendo comigo hoje? Eu usei tônico, hidratante na pele. E eu não vou usar primer. Por quê? Quando eu testo a base, eu gosto de testar ela sem o primer. Essa base aqui, eu não uso com primer. Então, vamos usar sem o primer. E eu vou fazendo vários testes e vou contando pra vocês. Hoje, o teste é sem primer. Vou fazer a maquiagem. Tá calor pra caramba. Vamos fazer vários vídeos. E depois, no final, quando acabar tudo, eu venho mostrar pra vocês como essa base se comportou. Se ela abriu e como que ela ficou. Ok? Então, vamos lá. Eu acho que como ela tá um tonzinho mais escuro. E eu não gostei muito desse tom, do subtom dela. Eu vou usar esse outro produtinho aqui, que é o outro belezinha da vida. Que é o Adapting Color da Face Beautiful. Eu também já usei ele uma única vez. E gostei do produto. Embora o branco eu não ache que clareia muito a base. Mas, enfim. Vamos usar outras vezes e vamos te contar. Não, vamos fazer bisturinha pra vocês verem, né? Então, vamos lá. Eu vou usar a base número 2, porque a 3 ficou muito escura pra mim. Vou colocar aqui na plaquinha. Uma quantidade que eu acho que tá ok. Será que eu preciso de mais? Vou colocar mais um pouco, só pra ter certeza, né? Que não vai dar ruim. Mas eu acho que é muito, né, gente? Olha a quantidade de base. E vou colocar aqui umas 3 gotinhas desse Adapting Color da Face Beautiful, do branco. Nossa, gente. Saiu uma gotona. Eu acho que uma gotona só dá, ó. Vocês estão enxergando? Então, vamos lá. Vou misturar isso aqui. E vamos ver se vai ficar uma cor boa. Deixa eu olhar, né, gente? Não adianta misturar e não ver o que você tá fazendo, sua louca. Não. Ó, caindo tudo pra fora, olha. 100%, hein, polo? Bom, eu acho que ficou numa cor boa. Deixa eu pôr aqui do lado desse... É, ficou numa cor bem... Bem parecida com a da... A da Vult, que eu gosto. Foca, máquina. Eu acho que ficou uma cor bem parecida. E vamos ver... Ah, também se não ficar igual, não tem problema, né, gente? Vamos lá. Tirar o piercing. E vamos começar a aplicar. A base é bem grossinha. Ela é cheirosa. Mas não é assim, aquele cheiro muito forte. Ó, a base é bem grossa. É bem rebocão, viu, gente? Nossa. Exagerei um pouco, né? Mas tudo bem, vamos espalhando. Ela aceita a segunda camada. Notem que ela aceita a segunda camada. Embora eu tô aplicando com batidinha, mas dá pra ver que ela... Não tá tirando a parte de baixo, não. E ela ficou com uma cor boa na minha pele, viu, gente? Vamos ver se ela não oxidar. Eu acho que ela, a número 2, com um pouquinho do Adaptive Color, já ficou legal. Embora eu gosto, eu confesso pra vocês, que assim, aplicando eu já vejo que ela tá... É... Eu gosto de um pouquinho mais claro, mas... Sei lá. Vamos ver. Não vamos julgar. Eu acho que talvez, se ela tivesse a base número 1, talvez desse certinho na minha cor. Então, vamos lá. Ó, apliquei. Ela aceita... Nossa, eu fiz uma meleca aqui que vocês não têm ideia. Deixa aí. Apliquei na minha pele toda. Notem que ela tem uma cobertura bem alta. Que essa... Eu tava com uma espinha aqui, ó, que eu tava até pôndo o nome nela, tão grande que ela tava. Não tá dando pra ver mais. Quer dizer, eu acho que dá, mas, tipo, cobriu. Ela... Aqui eu tenho uma pintinha também que tá quase coberta. Aqui eu tenho uma manchinha, ó. Que quase não dá pra ver mais. Então, eu gostei. A cobertura dela é uma cobertura bem legal. Deixa eu até pegar uma esponjinha. Reca mesmo. Só pra tirar o acúmulo desses... Nesse cantinho do nariz, que eu acho horrível. Bom, então. Eu não vou passar a esponjinha, não vou usar a esponjinha úmida. Eu vou deixar ela assim mesmo. Pra gente ver se ela vai oxidar. E como ela vai se comportar. Um dos motivos do qual eu não uso o primer quando eu tô testando base. Porque o primer, ele pode mudar, sim, a composição da base. Tem base que eu uso o primer e aí eu fico pra sempre com ela. Então, por isso, eu vou usar sem primer. E depois a gente faz um outro teste com o primer. Ela é uma base que ela tá assim, um pouquinho coisadinha. Mas ela tá secando. Eu acho que ela não é uma base molhada. Acredito que ela deve tá transferindo. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, quase nada. Mas também acabei de passar, né, gente? Vamos esperar secar, né? Vamos ser justas, amiga? Mas enfim, não vou fazer teste de água, não vou fazer teste de nada. Eu vou passar ela. Vou terminar minha maquiagem agora. E depois eu volto pra contar pra vocês o que rolou. Ok? Bom, pessoas queridas. Voltei agora com a maquiagem toda pronta. E o que que eu posso dizer? Ela já secou. A base tá certo que eu selei com pó, mas ela secou. E realmente ela tem essa sensação, assim, de ser hidratante. Mas vamos lá, ó. São, agora são... 18,42. 18,42. A luz pode tá um pouco diferente, porque a minha luz, não sei quando você apagou, eu substituí por outra. Vamos ver no que vai dar. E na hora que eu terminar de gravar todos os vídeos, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Tá bom? Então até mais tarde. Veremos, Miss Lari, se você é tudo isso mesmo. Espero que sim. Já digo que espero que sim. Então vamos lá. Pessoal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês gostam desse tipo de teste de base e outros produtos, já comenta aqui embaixo pra mim saber. Porque a forma que a gente tem de saber se vocês estão gostando do conteúdo ou não é comentário, é like, é curtida. Então, gente, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Porque se inscrever, gente, não custa nada e me ajuda pra caramba, tá bom? Então, gente, antes de mais nada, não se esqueça daquele curtida marota, se inscrever no canal e comentar aqui o que vocês estão achando dos vídeos, ok? Bom, pessoal, agora são 11 horas e 16 minutos e estou voltando aqui, basicamente, após 4 horas de uso de base. E o que eu posso falar pra vocês? Realmente, a base, ela tem essa sensação hidratante, né? Do jeito que fala, hidratante, não oleosa, de alta cobertura. Eu acho que realmente ela tem alta cobertura, porque eu tenho uma manchinha aqui, ó, que eu quase não vejo mais ela. Eu tô com uma espinha aqui também, que quase não tá dando pra enxergar. Enfim, eu acho que cobriu bem. Não posso dizer alta cobertura, mas média cobertura, com certeza. Alta cobertura porque você consegue fazer camadas. Então, eu acho que a gente pode considerar a alta cobertura de ação hidratante, porque realmente, diferente das outras bases, ela não fica assim, aquela sensação de pele esticadona. Realmente, ela fica bem confortável na pele. Ela marcou um pouquinho, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu achei que ela marcou um pouquinho aqui, ó, tá vendo? E aqui, mas muito pouco. E vejam o seguinte, que ela não abriu. É, nem no nariz, tá vendo? O meu nariz é o primeiro lugar que abre, porque eu tenho a pele bem oleosa. E o meu nariz é um lugar que... É o primeiro lugar que a gente vai ver se a base tá legal ou não. Porque é o primeiro lugar que começa a sair. E ela tá... Super ok. Eu achei que ela... É um rebocão legal. Ela... Ah, gente, muito boa a base. Não tô achando que ela tá abrindo. É... Estamos no verão, então tá quente pra caramba. Eu tô usando um ar-condicionado direto. Dou uma desligadinha só pra poder gravar. Mas tem algumas gravações até que vai dar pra ouvir. Então, eu acho assim... Pro tempo, quatro horas depois, eu achei que ela está intacta, né? E eu gravei até agora. Então, eu acho que... É uma base que vale a pena, sim. Ela é uma base muito barata. E... E vamos ver como... Eu vou usar mais vezes ela. Mas, gente, a princípio... Não tem o que falar. Pra mim, tá provada, sim. Eu gosto, normalmente, de misturar ela. Agora, com mais de fix. Ou, às vezes, com creme hidratante. Pra ela ficar mais fluida e tal. Eu vou fazer esses testes também. Mas, a princípio, ela, sem nada... Ela se comportou super ok. Eu acho que quatro horas é um bom período pra você ficar e testar a base. E... Se ela não abriu, gente, tá excelente. Né? Pelo que custa, tá excelente. Eu gostei muito mesmo. Não sei se ela vai ser a substituta da Vultimate. Mas, com certeza, eu estou feliz e usarei mais ela. Inclusive, gente, tá tudo intacto, né? Depois de quatro horas, suor. Jantei. É... Eu tô ainda de batom. De gloss. Tudo bem? Que não tá lá aquelas maravilhas mais. Depois de quatro horas. É... Excelente. Não tem o que falar. Tem que falar o quê? Que eu adorei. Que a Mislari tá de parabéns. Por mais essa... Conquista aí. Porque eu acho que fazer uma base legal num preço legal é uma conquista. E só espero que a Mislari não pare e continue produzindo coisas maravilhosas pra nós. Ok? Então é isso. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Um beijo e até mais. Um beijo e até mais.